Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 24 de outubro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Cinco desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul são afastados em investigação que apura venda de sentenças. O governo do estado e a Arauco alinham cronograma de obras rodoviárias para atender o crescimento da região leste do estado. A Prefeitura de Três Lagoas pagará a primeira parcela do 13º nesta sexta-feira. Encontro, debate, ações sustentáveis e certificação internacional para o turismo. O INSS desmente corte de aposentadoria para idosos. O Sindicato dos Empregados do Comércio lança programa de qualificação com premiação para participantes. A Luna de Três Lagoas é pré-selecionada para a Olimpíada Internacional de Astronomia. O PROCON fiscaliza a presença de azeite de oliva impróprios para consumo em estabelecimentos da cidade. Fios elétricos da casa de bombas do Piscinão do Jardim Cangalha são furtados. Foragido por tentativa de latrocínio é preso no bairro Vila Piloto. Moto furtada é recuperada pela polícia e gari é atropelado no bairro Vila Alegre. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo com o destaque do Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Bom dia para você que acompanha o RNCN Notícias. Nesse 24 de outubro é o dia mundial de combate à poliomielite. E vamos falar da importância da vacinação. Daqui a pouco todos os detalhes. Combinado, Isael. Quem chega agora com o seu destaque é o Sidney Cardoso. Bom dia, Sidney. Olá, muito bom dia para você que acompanha o RNCN Notícias. Empresas e e-mails têm até o dia 31 de outubro para regularizar dívidas com o sistema tributário simples. Já já todos os detalhes. Já já toda a nossa equipe participando, trazendo informações do RNCN Notícias desta quinta-feira. Agora são 6 horas e 33 minutos, 6h33. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão para esta quinta-feira aponta a probabilidade de chuva na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 24 e a máxima poderá chegar a 35 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 23 e a temperatura máxima de 34. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 24 e máxima de 33 graus. Inocência tem mínima de 23 e a máxima de 33. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 23 e a máxima deverá ser de 34. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia, bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está ligadinho aqui no RCN Notícias. É 26 graus é a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas e a umidade relativa do ar está em 77%. Como caiu de ontem para hoje, já caiu bastante, pelo menos 10%. A gente vai ter uma umidade muito abaixo do recomendado, em torno de 50% por volta da uma e meia da tarde. E vamos lá, abrindo a janela aqui para o céu de Três Lagoas e poucas nuvens, Ana. Está marcando chuva para hoje? Tem previsão de chuva hoje, por volta do meio-dia e tem previsão de chuva sim, né? O tempo agora, nós estamos vendo imagens do tempo aqui em Três Lagoas, a aproximação de uma frente fria e passagem de cicrone extratropical na região sul-brasileira. Ela traz para esta quinta e sexta-feira possibilidades de chuvas e nós vamos ao vivo então com o Israel Espíndola, só porque o Israel Espíndola tem mais informações para a gente sobre o tempo aqui em Três Lagoas. Agora são 6 horas e 36 minutos. Israel Espíndola, bom dia para você. Como que está o tempo aí nas ruas da cidade? Seja bem-vindo novamente ao vivo aqui no RCN Notícias. Bom dia, Ana. Bom dia, o Totó. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias nessa quinta-feira, 24 de outubro. Uma manhã agradável, Ana. Depois daquela chuva de ontem, bem na hora do ano, a temperatura ficou bastante agradável aqui em Três Lagoas e apesar deste sol forte brilhando na manhã desta quinta-feira, como você mesmo disse, tem previsão de mais chuva aqui para Três Lagoas, principalmente no período da tarde. Isso porque uma aproximação de uma frente fria vai mudar o clima em toda a região central, leste e nordeste de Mato Grosso do Sul e isso é devido aí à ação de um ciclone extratropical que está agindo na região sul do Brasil. Com isso, empurra muito a frente fria, nebulosidade e umidade, trazendo pancadas de chuvas intensas para essas regiões a qual eu citei, inclusive a região leste a qual nós estamos aqui, Três Lagoas, Paranaíba e Aparecido Taboado. E não está descartado não, viu Ana? A possibilidade de tempestade. Então, fica o alerta aí para as pessoas dessas chuvas mais intensas. Ontem, inclusive, na hora do almoço, choveu forte aqui em Três Lagoas e rapidamente nós já pudemos presenciar aí que teve ruas, já aquele velho problema, né Ana? Alagando com muitas poças e aí aquele trazendo transtorno aí para os moradores. Ó, e esse alerta de chuvas mais intensas começa a partir de hoje, quinta-feira, 24, e vai até amanhã, na sexta-feira, dia 25. Então, assim, bem típico já dessa primavera, já com cara do verão, né? Porque chove, já sobe aquele abafo, já fica quente o calor, os termômetros estarão em elevação. A mínima para hoje, a mínima registrada, desculpa, foi de 23 graus e a máxima, temperatura máxima, pode chegar aí aos 35 graus. Clima típico desta primavera, já chegando aí, já aproximando aí já do verão. Pancadas de chuva, temperaturas em elevação. É, Ana, está aí a previsão do tempo para essa quinta e para amanhã tem previsão de mais chuva forte. Ana? Exatamente, Zé, o Espíndola, quem vai sair de casa já sai preparado, né? Porque por volta aí do meio-dia está dando previsão de chuva na parte da tarde, meio-dia, uma hora da tarde, assim como ontem também, né? Começou a chover em alguns bairros da cidade ontem, por volta do meio-dia, em outros não. Quando foi uma hora, acho que foi geral na cidade toda, choveu bem ontem na hora do almoço e para hoje é a mesma coisa. Então é importante, né? As pessoas saírem de casa, já saírem preparados. Obrigada, viu, Israel, pela tua participação. Já, já o Israel volta com mais informações direto das ruas da cidade. Agora são seis horas e trinta e nove minutos, seis e trinta e nove. E olha só, gente, cinco desembargadores do Tribunal de Justiça aqui de Mato Grosso do Sul foram afastados nesta quinta-feira em razão de uma investigação que apura corrupção e venda de sentenças. Os afastamentos foram determinados pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que também autorizou a Polícia Federal a cumprir, com o apoio da Receita Federal, 44 mandados de busca contra os desembargadores e também contra outros servidores públicos, nove advogados, além de empresários suspeitos de se beneficiarem do esquema. Também são investigados um juiz de primeira instância, dois desembargadores aposentados e um procurador de justiça. A ordem são cumpridas em Campo Grande, Brasília, São Paulo e Cuiabá. Os cinco magistrados terão que usar tornozeleira eletrônica e estão proibidos de acessarem as dependências dos órgãos públicos e de se comunicarem com outras pessoas investigadas. Segundo as investigações, entre os crimes cometidos pelo grupo estão lavagem de dinheiro, extorsão falsificada e organização criminosa. A operação é fruto de três anos de investigação da Polícia Federal e foi batizada de último ratio, um princípio do direito segundo o qual a justiça é o último recurso do poder público para parar a criminalidade. Então, operação nesta manhã, nesta quinta-feira, em Campo Grande, em outra cidade, aqui em Mato Grosso do Sul, cinco desembargadores do Tribunal de Justiça foram afastados hoje em razão de uma investigação que apura corrupção e venda de sentenças. Esse trabalho todo foi investigado pela Polícia Federal e o afastamento é uma determinação do Superior Tribunal de Justiça. Ao todo, 44 mandados de busca contra os desembargadores foram cumpridos nesta manhã, estão sendo cumpridos, inclusive contra também outros servidores públicos, nove advogados também e além de empresários que são suspeitos aí de beneficiarem desse esquema. E também se investiga a atuação de juiz de primeira instância e dois desembargadores aposentados e ainda um procurador de justiça. No decorrer da nossa programação, vamos trazer mais informações aí a respeito desta operação. Nesta manhã, essas ordens são cumpridas em Campo Grande, na capital, em Brasília, São Paulo e Cuiabá. Ainda bem que tem a justiça divina, né? Essa a gente confia. Seis e quarenta e dois agora, seis horas e quarenta e dois minutos. Vamos ao vivo com Israel Espíndola? O Israel chega então agora com as informações pra gente do setor policial, que já começou quente aí envolvendo, ó, o pessoal do primeiro escala, do alto escalão, né? Mas a gente fala agora dos crimes ocorridos aqui em Três Lagoas, Israel Espíndola. A gente já começa falando de um homem, na verdade, né? Um gari que foi atropelado ontem aqui em Três Lagoas. É, Ana, a situação é feia no Brasil, né? Se a criminalidade já atinge lá em cima o alto escalão, aqui embaixo, na parte de baixo, não é diferente não, viu, Ana? Mas vamos começando aí o nosso setor, o giro policial, né? De um atropelamento que aconteceu na noite de ontem, lá na rua Joaquim Murtinho, no bairro Vila Alegre. De acordo com as informações policiais, uma equipe do setor de limpeza fazia ali o trabalho na rua, né? Quando um desses trabalhadores acabou sendo atropelado por uma motociclista. De acordo com as informações, o caminhão, né, da prefeitura e da terceirizada que estava recolhendo lixo, ele estava estacionado, estava com os sinais de alerta ligado, porém, estava na contramão da direção. Em determinado momento, Ana, um desses trabalhadores acabou saindo de trás do caminhão e aí não notou aí, e a motociclista também não notou que esse trabalhador estava saindo, acabou atropelando este homem. Nós não tivemos aí a identidade deste homem e também não obtivemos a identidade dessa motociclista, que é uma mulher. A colisão, os dois vieram ao solo e o trabalhador, o gari, acabou levando a pior, batendo aí, caiu de cabeça e ficou desorientado. Apesar da gravidade da situação, a motociclista não sofreu nenhum ferimento. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel, né, de urgência, foi acionado para dar socorro ao gari, que apresentou fraturas aparentes e ele foi encaminhado para o hospital para uma avaliação médica mais detalhada. A polícia militar também foi acionada, né, para atender essa ocorrência. E aí, devido tanto ao motorista do caminhão quanto a do motociclista. Então, fica o alerta, né, para as pessoas. Agora, pela manhã, a caminha aqui da lagoa, percebemos várias equipes de limpeza aí transitando pelas ruas de Três Lagos. Então, as pessoas precisam ficar atentas. Quando vê um caminhão com sinal alerta, vários trabalhadores da limpeza, reduza a velocidade, fique atento porque um desses trabalhadores pode sair aí do caminhão e acontecer aí essa fatalidade. Ana, agora vamos falar aí de uma motocicleta furtada que foi recuperada lá no bairro Paranapungá. Mas antes, durante essa semana, nós noticiamos aqui, tanto no RCN Notícias quanto no TVC Agora, a prisão de um homem de 19 anos. Ele foi responsável por furtar, Ana, veja só, sete motocicletas aqui em Três Lagos. Ele tem apenas 19 anos. Ele foi preso pelos policiais civis lá da terceira delegacia de polícia civil. Aí, na manhã de quarta-feira, por volta das 10 horas da manhã, uma equipe da Força Tática, em Rondas, lá pelo bairro Paranapungá, acabou aí visualizando uma motocicleta estacionada em um local que é bastante frequentado, viu, Ana, por usuários de drogas. Chamou a atenção dos policiais por ver aquele veículo estacionado. Eles pararam, foram fazer a checagem dessa motocicleta no sistema de segurança e descobriram que a moto havia sido furtada no dia 17 de outubro, na rua Eurídio Chagas Cruz, no bairro Sete Sul. Bom, a motocicleta foi recuperada e foi encaminhada para a delegacia de polícia civil e, nessa ocorrência, ninguém foi preso. Agora, o que chama a atenção, viu, Ana, principalmente as pessoas que estão nos acompanhando e que têm motocicleta, fique atentos porque essa onda de furtos deste veículo é grande aqui em Três Lagos. Então, procure estacionar sua moto em locais bastante movimentados, use artifícios de segurança como a própria trava da motocicleta, porque, se dá bobeira, os ladrões estão levando mesmo, viu, Ana? É verdade, Zael Espíndolo. Às vezes as pessoas deixam a moto ali na frente da casa, é rapidinho, eu vou entrar, vou sair, a hora que sai lá, cadê a moto? A moto não está mais. E outra região também que as pessoas têm reclamado muito de furtos é ali no shopping, gente. Cuidado, várias motocicletas, bicicletas já foram furtadas de frente ao shopping porque as pessoas não pagam, não querem pagar o estacionamento, deixam o veículo ali do lado de fora. E aí tem sempre um ou outro de olho e acabam levando. As motocicletas e bicicletas, várias já furtadas, então, às vezes, né, Zael, compensa mais as pessoas pagarem um pouquinho e ter a sua segurança, porque se acontecer algo dentro do shopping, é responsabilidade do shopping, né? É aquilo que a gente sempre fala, né, Ana? O barato pode sair caro. Às vezes a pessoa quer deixar os seus veículos por lá de fora para não ter que pagar aí o estacionamento, acaba correndo o risco aí do compadre Lalao passar por lá e acabar levando a motocicleta. Então, compensa mais deixar o carro, a motocicleta dentro do estacionamento. Vai ter que pagar? É melhor 10, 15 reais do que ter que arcar com prejuízo de 20, 30, 15 mil, né? A gente sabe o valor de uma motocicleta hoje é caro. E muitas vezes, este veículo, no caso a motocicleta, é o único veículo que o trabalhador tem para se locomover da sua residência até o seu trabalho. Já que o transporte público aqui em Três Lagos, Ana, é muito difícil e é deficitário, viu, Ana? Exatamente. Por falar em transporte público nesta semana, um monte de gente reclamando que não teve transporte em alguns bairros, lá para o Jupiá, enfim, de uma coisa leva a outra e aí vai, né? Mas é isso aí, gente. Todo cuidado é pouco. Que bom que a polícia conseguiu recuperar essa motocicleta furtada, mas tem que ter cautela. Cuidado. Já, já o Israel volta com mais informações para a gente do setor policial. 6 horas e 49 minutos agora, 6 e 49. Todas essas notícias da polícia, inclusive, vocês encontram no portal RCN67, né, Antônio Luiz? Isso mesmo. É o novo portal RCN67, que está muito mais interativo, está muito mais dinâmico. É conteúdo para você que vive aqui a nossa Três Lagos e ali você ouve as nossas rádios, acessa a TVC, lê o Jornal do Povo e fica atualizado minuto a minuto em tudo o que acontece no MS. RCN67 é conteúdo para quem vive o MS. Ana? 6 e 49, 6 horas e 49 minutos. E uma notícia que vocês também encontram no portal RCN67 é esta, gente. Uma boa notícia para os servidores públicos. A Prefeitura de Três Lagoas antecipou o feriado do Dia do Servidor Público, né, que seria na próxima segunda-feira, dia 28 de outubro, para amanhã, sexta-feira, dia 25. E assim como nos anos anteriores, em que foi paga a primeira parcela do 13º, nesta data festiva, também vai ser antecipado o pagamento da primeira parcela do 13º. Desde 2017, a administração municipal, por meio da Secretaria de Administração, antecipa a primeira parcela do 13º salário no mês de outubro, em alusão ao Dia do Servidor Público. De acordo com a Secretaria, a previsão é de que em dezembro seja realizado o pagamento da segunda parcela. Então, atenção servidores públicos, amanhã, sexta-feira, será depositada a primeira parcela do 13º salário. Olha que notícia boa para os servidores públicos, né, a injeção da economia é importante aí para as pessoas pagarem suas contas, enfim, é um dinheirinho a mais. Isso tudo em alusão ao Dia do Servidor Público, que é comemorado na próxima segunda-feira, mas o feriado aqui no município foi antecipado para amanhã, sexta-feira, só para os servidores públicos. Em relação ao Estado, ontem, inclusive, eu falei aqui que tinha sido mantido, né, o feriado dos servidores públicos do Estado para segunda-feira mesmo. Mas ontem, à tarde, o governo do Estado mudou, viu, gente? E o feriado para os servidores públicos do Estado de Mato Grosso do Sul foi prorrogado para o dia 14, véspera do dia 15, porque dia 15 de novembro é feriado em alusão à proclamação da República. Então, eles deixaram esse feriado para o dia 15 para poder emendar ali, para ficar mais próximo, tá? Então, na próxima segunda-feira, tem expediente normal nas repartições públicas do Estado. Seis horas e cinquenta e um minutos agora, seis e cinquenta e um, a gente fala de cursos qualificação agora, porque o Sindicato dos Empregados do Comércio de Três Lagoas, em parceria com o Sistema S, iniciou a qualificação com premiação que visa levar capacitação para os profissionais dos bairros da cidade. Acompanhe a reportagem. A primeira etapa do projeto, realizado na semana passada, foi oferecido um curso básico de Word, Excel, PowerPoint, por meio da carreta MS Qualifica, com a participação de 20 alunos. Para fomentar o engajamento, foram sorteados dez brindes entre os participantes. Segundo Eurit Silveira, presidente do sindicato, o projeto busca atender a demanda específica da cidade e facilitar a inserção profissional. A gente fechando uma parceria com todos eles e mostrando pesquisa que a gente tem há anos, e nós sempre trabalhamos com qualificação profissional. Uma coisa que eu sempre passei é que o sindicato tem que trabalhar com educação, qualificação e requalificação profissional. Desde que eu assumi o sindicato, a minha meta, o meu objetivo sempre foi esse. Infelizmente, o país demora muito para as pessoas entenderem o que o país vai passar, o que vai acontecer. A gente sabe que se nós conseguimos melhorar as pessoas, eles vão melhorar as empresas, eles vão melhorar o salário deles, eles vão subir de cargo. Então, o que nós sempre passamos é que as pessoas têm que se qualificar. O objetivo é facilitar o acesso aos cursos, permitindo que as aulas aconteçam perto das comunidades, ao invés de forçar os participantes se deslocarem para longas distâncias. Além da qualificação técnica, o programa também vai premiar aqueles que completarem os cursos, reforçando o compromisso de promoção, não só do aprendizado, mas também da motivação. Esse projeto, Ana, nós estamos indo para os bairros, mas com o Sistema S, que eles têm o dinheiro e eles têm condições de essa estrutura. Mas nós não podemos estar levando o pessoal no Sistema S. Eu acredito que eu tenho que levar o Sistema S até onde eles estão. Ou levar, um exemplo, a Evoluir RH, também é parceira nossa. Então, qualquer espaço que nós tivermos, nós vamos levar a qualificação profissional. Vou dar um exemplo. Nós temos uma igreja na Vila São João. Essa igreja está fechada. Eu já falei com a pastora, eles vão reabrir ela para nós levar a qualificação profissional. De repente, lá, nós estamos acertando com o Senac, e, de repente, levamos um curso de barbeiro e de manicure. Nós estamos dando uma olhada lá perto do Predin. De repente, nós levamos um curso de operador de caixa de supermercado. A gente achar um local lá e, daí, esse trabalhador vai e faz o estágio dele, faz um mercado Tomé, né? Que ali tem tudo, né? Então, na parte de teoria, a gente tem que arrumar uma sala. Agora, na parte prática, nós temos uma empresa ali. Então, é isso que a gente vai levar para as empresas. E quem fizer o curso, no final do curso, ainda nós vamos sortear 10 prêmios. Entre as lagoas, sobram vagas de emprego. Algumas são difíceis de serem preenchidas devido à falta de mão de obra qualificada. Outras, porque as pessoas não têm interesse. Mas, para qualificar esta mão de obra e preencher essas vagas, hoje disponíveis no mercado, é que o Sindicato dos Empregados do Comércio, em parceria com o Sistema S, está oferecendo cursos de qualificação profissional. O mínimo que a pessoa tem que ter, pelo menos, é um treinamento antes dele começar a trabalhar numa empresa. Então, você pega uma pessoa qualquer, não é culpa dele, despreparado, ele não conhece o produto, ele não conhece venda, ele não conhece nada. Ele nunca trabalhou. Aí você joga ele dentro de uma empresa e acha e quer resultado. Como você vai ter resultado sem investimento? Então, o sindicato está aí para isso, que é uma visão que eu sempre tive de sindicato. O sindicato tem que estar... O papel que ele faz já é um papel normal, de brigar por salário, por melhorias e tal. Mas o sindicato, qualquer sindicato, na minha opinião, eu falo isso na nossa federação, eu falo na confederação, o sindicato tem que estar... O número um dele tem que ser qualificação profissional, tanto do trabalhador como do empresário. Importante esse trabalho do sindicato oferecendo cursos de qualificação profissional de graça para a população, a gente sempre fala, tem muitas oportunidades de emprego, em algumas situações falta um monte de obra qualificada, em outras é porque o trabalhador mesmo não quer, até por uma questão salarial, o salário em Três Lagoas ainda é muito baixo, em algumas situações é preciso os sindicatos também começarem a analisar essa questão do salário, do piso salarial aqui em Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, muita gente reclamando do piso, que é muito baixo. Então, são situações que precisam ser melhoradas, mas sem sombra de dúvidas, a qualificação é importantíssima, até porque todo Mato Grosso do Sul, hoje tem ofertas de vagas, muitas oportunidades de emprego, inclusive aqui a região da Costa Leste, por conta dessas indústrias de celulose, inocência mesmo, demandando de muitos trabalhadores, muitas pessoas aqui de Três Lagoas, inclusive trabalhando em inocência, na construção da fábrica da Arauco, e por falar na Arauco, são 6 horas e 57 minutos, 6 e 57, o governo do estado tem investido em várias obras, gente, por conta dessas indústrias aqui na região leste. As obras de infraestrutura, que garantem o acesso adequado, e uma malha rodoviária preparada, para a instalação da mega fábrica de celulose da Arauco, no leste de Mato Grosso do Sul, foram foco da reunião realizada nesta semana, entre a direção da empresa, e representantes da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico. O encontro que aconteceu na Secretaria de Infraestrutura, teve como objetivo alinhar o cronograma das obras, com destaque para a pavimentação da MS-377 e da MS-320, principais vias que vão impactar diretamente na implantação da fábrica no município de Inocência. O governo do estado reafirma o seu compromisso com o desenvolvimento da região, por meio de um planejamento robusto e estruturado para atender as demandas logísticas, que surgirão com o avanço do empreendimento. A operação da fábrica está prevista para começar em 2028. O secretário de Infraestrutura, Guilherme Alcântara, destacou a importância dessas obras para acompanhar o crescimento econômico da região, o aumento populacional, e garantir uma infraestrutura adequada para o escoamento da produção. Ele disse que a MS-320, com 63 quilômetros de nova pavimentação, será licitada até o final deste ano, enquanto a MS-377, que passará por uma restauração de 48 quilômetros, ela terá sua licitação iniciada no começo de 2025, com a inclusão de uma terceira faixa em pontos estratégicos, facilitando o tráfego e a segurança no trecho, que conecta a MS-320 à Inocência. Além disso, o governo também vai construir um novo acesso rodoviário pela MS-377, para garantir segurança do fluxo de veículos do acesso à fábrica da Arauco. O governo do estado também está investindo na infraestrutura aérea na região. Inocência está ganhando um novo aeródromo, que já tem cerca de 40% das obras concluídas, e Paranaíba recebe melhorias significativas em seus dispositivos. Está aí o governo do estado fazendo os investimentos necessários em infraestrutura e logística, tudo isso para atender a demanda dessas indústrias de celulose, nesse caso em especial, a demanda da fábrica de celulose da Arauco, cujas obras já foram iniciadas com a parte de terraplenagem, eles estão trabalhando na parte de terraplenagem, no plantio de eucalipto, que está a todo vapor, e no início do próximo ano começa a construção da fábrica em si. Então, toda uma movimentação muito grande em torno da fábrica da Arauco, que já é uma realidade no município de Inocência, impacta não só a Inocência, como os municípios vizinhos, Três Lagoas, Paranaíba, Selvira, enfim, é por isso que o governo do estado tem feito esses investimentos, inclusive vai concluir a pavimentação da MS 320, essa rodovia que liga Três Lagoas, ao Alto Sucuriú, dá ligação para a Inocência também, falta um trecho a ser pavimentado, e o governo anunciou que vai pavimentar o restante desta rodovia. Agora são sete horas e um minuto, sete e um, a gente fala agora da promoção à Casa dos Sonhos, porque já tem data para a gente saber quem vai ganhar uma casa novinha, toda amobiliada, Antônio Luiz? Isso mesmo, Ana, e é uma casa mobiliada, é uma casa com internet, é uma casa com energia solar, imagina só, é um presentão, é a promoção Casa dos Sonhos, e você que ainda não participou, dá tempo ainda, você corre, participa, vai até as empresas que são parceiras, pega aí, preenche seu cupom virtual, ainda está acontecendo sorteios, toda sexta-feira, amanhã inclusive tem mais um no TVC agora, e são solteados cinco pessoas, essas pessoas vão direto para a final, que vai acontecer no dia 3 de novembro, ali no Pátio da Nobe, isso mesmo, uma festona, uma festona com praça de alimentação, e muitos shows, mas muitos shows mesmo, tem até uma lista aqui, confirmados, o Loubert, Max e Luan, também o Tom e Léo, Vitor e Cadu, Neto e Felipe, tem mais ainda, olha, Wesley e Conrado, e Junior Marra, e dizem que essa lista aí, vai aumentar, viu Ana, tem mais gente ainda chegando, vai ser um domingo, de festa, dia 3 de novembro, então, já se prepara já, e é bom chegar cedo, viu, é, para garantir um bom lugar aí, porque vai ser um festão, você vai conhecer Ana Cristina também, o Saraiva, vai estar lá, o Antônio Luiz também, a Renata, com a Renata, todo mundo vai estar lá, todo mundo, todo mundo do grupo, e é claro, nós vamos conhecer o ganhador, ou a ganhadora da casa, a casa novinha, o mais importante, gente, a casa novinha, novinha, toda mobiliada, 3 de novembro, 7 e 2 agora, intervalinho, a gente já volta com mais informações. Apoio, LRG Construtora, transformando o seu sonho da casa própria, em realidade, Madeforros, valorizando o seu ambiente, Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas, ruiz climatização, tecnologia e inovação, na palma da mão, Ciclob Metalcred, faça mais que uma escolha financeira, Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida, RCN Notícias, A promoção Família Tudo, já fez a felicidade de muita gente, e agora, chegou a vez da criançada, no dia das crianças, tem uma casa de boneca, e quatro vale-brinquedos, de 500 reais, ah, para participar já sabe, né, compre nas empresas parceiras, você também concorre, interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD, e nas nossas redes sociais, Alternativa Náutica, Panificadora Shopping do Pão, ótica especializada, Boutique do Café, Implanto Prime, Daisy Sobral Brand, Yes Cosmetics, Carina, elétrica 3, HD Solar, Família é tudo, próximo sorteio, 10 de outubro, mais uma promoção, Juntos, a gente faz a diferença, vem aí, a sexta costelada beneficente, do Hospital Auxiliadora, dia 10 de novembro, a partir das 11, no Arena Mix, venha com a sua família, saborear uma deliciosa, costela de chão, preparada com carinho, pelos nossos voluntários, e o melhor, você estará ajudando, o Hospital Auxiliadora, a cuidar de quem mais precisa, garanta já seu ingresso, na entrada principal do hospital, ou com os colaboradores, toda a renda será destinada, a compra de poltronas, para as enfermarias, informações pelo WhatsApp, 99206-2604, participe, Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços, tornou-se referência, em soluções, para condomínios e empresas, a empresa oferece, um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada, e jardinagem, tudo isso, com o apoio da equipe, da Fast Help, é desta forma, que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida, como a principal empresa, da região, em soluções completas, para condomínios e corporações, Foco Serviços, soluções inteligentes, para condomínios e empresas, quem tem mais experiência, sabe o que faz, e faz melhor, há 12 anos, a Madeforros, oferece o que há, de mais moderno, em forros, divisórias, drywall, além de boxes, para banheiros, vidros, persianas, e pisos laminados, vendedores especializados, nas melhores soluções, para seus projetos, solicite seu orçamento, sem compromisso, pelo WhatsApp, 984424443, Rua Irmã, Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas, Madeforro, valorizando o seu ambiente, Já pensou em controlar, os equipamentos de climatização, de sua empresa, com eficiência e transparência, em apenas alguns cliques, a Ruiz Climatização, tem a solução, que você precisa, implantação, operação, e gerenciamento, através de um sistema moderno, você previne gastos, além de proporcionar, a melhoria da saúde, qualidade, e bem-estar, de seus colaboradores, e clientes, com técnicos, altamente capacitados, a Ruiz, também faz serviços, como higienização, e manutenções preventivas, e corretivas, com atendimentos, emergenciais, em até 72 horas, agende uma reunião, pelo WhatsApp, 13 9 97 90 18 27. Existe uma construtora, que já realizou, o sonho, de milhares de pessoas, com condomínios, e residenciais, pelo estado de São Paulo, e região. Com 25 anos de história, a LRG Construtora, faz parte, das 100 maiores, construtoras do Brasil. Todos os nossos, empreendimentos, tem como foco, oferecer segurança, e qualidade de vida, a todas as famílias. O seu sonho, da casa própria, pode ser realizado, com a LRG. Prepare-se, a corrida, track and field, está chegando, é dia 3 de novembro, esse é o seu momento, para superar limites, e sentir a emoção, de cruzar a linha, de chegada. A largada, é às 6 e meia da manhã, concentração a 5, na rua, Amorim Tomé, número 231, esquina com Oscar Guimarães, bem no centro, de Três Lagoas. Baixe o aplicativo, TF Sports, no Android, ou no iOS, e faça a sua inscrição. Corra, para não ficar de fora. Então, bora, coloque seu tênis, prepare o seu fôlego, e venha fazer parte, desse grande evento, Corrida Track and Field. É você, sua garra, e sua vitória. Oferecimento, Eldorado, em 2025, vem aí, Eldorado 5.0. La Paloma Residência, respira exclusividade, inspira viver. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Oral Unique, venha viver de frente com Oral Unique. Espaço Laser, a maior e melhor rede de depilação a laser do mundo. Boat Lux, cotas náuticas. Viva momentos inesquecíveis a bordo. Mais uma do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. RCN Notícias. Agora, sete horas e oito minutos. Você que quer investir com segurança e ótima rentabilidade, então você tem que conhecer o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metal Credit. O RDC é um produto de investimento em renda fixa que é exclusivo das cooperativas e possui prazo de vencimento pré-estabelecido, sendo rentabilizado diariamente. E só no Cicobi Metal Credit você pode ter retornos aí de até 115% do CDI. Isso é, a rentabilidade dos seus investimentos vai ser a maior do mercado. Investindo no RDC, além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos. Vai concorrer aí a essa casa lindona. E quanto mais você investe, maior é a sua chance de ganhar a casa dos seus sonhos. Então não perca essas grandes chances, não. Entre em contato com o Cicobi pelo telefone 6735210789 ou ainda faça uma visita na rua Dr. Munir Tomé 764 pra saber mais sobre tudo isso. Cicobi Metal Credit é mais que uma escolha financeira. Ana? Agora são sete horas e dez minutos, sete e dez. Nós abrimos o RCN Notícias de hoje, né? Falando de uma operação contra desembargadores aqui de Mato Grosso do Sul. Cinco desembargadores foram afastados. Terão que usar a tornozeleira eletrônica. Tem uma operação da Polícia Federal desencadeada nesta manhã aqui em Mato Grosso do Sul, Cuiabá, Brasília também. E olha só o nome dos desembargadores, né? Que foram afastados aí nesta manhã. O Sérgio Fernando Martins, presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. O Vladimir Abreu da Silva. O Alexandre Aguiar Bastos. O Sidney Sonsine Pimentel. O Marcos José de Britos Rodrigues. E também foram afastados o conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. Osmar Domingues, Jerônimo. E o seu sobrinho, também servidor público do Tribunal de Justiça. O Danilo Móia, Jerônimo. Ainda são investigados um juiz de primeira instância. Dois desembargadores aposentados. E um procurador de justiça. As ordens são cumpridas em Campo Grande, Brasília e São Paulo e Cuiabá. Os cinco magistrados terão que usar tornozeleira eletrônica. E estão proibidos de acessar as dependências dos órgãos públicos. E de se comunicarem com outras pessoas investigadas. Então, esses são os desembargadores que foram afastados pelo prazo inicial de 180 dias. Cinco são desembargadores aqui de Mato Grosso do Sul. Operação realizada nesta manhã pela Polícia Federal. 7h11 falando em polícia. Vamos ao vivo com eles. Isael Espíndola, que tem mais informações pra gente do setor policial. A gente fala agora de furto, Isael Espíndola. Bom dia novamente pra você. Um pouquinho com o Isael. Tivemos um probleminha aí no link com o Isael. Travou daqui a pouquinho o Isael Espíndola, então. Chega com as informações pra gente do setor policial. Vamos falar de furtos registrados aqui em Três Lagos. Furtos não param, né? Daqui a pouquinho vamos falar também de uma fiscalização do PROCON aqui em Três Lagos. Daqui a pouquinho a gente volta com o Isael, porque a gente fala agora sobre o SEBRAE. Agora falando sobre economia. Empresas e MEIs que não regularizarem as suas dívidas com o Simples Nacional poderão ser excluídos do regime tributário especial. O prazo para essa regularização se encerra agora em outubro. Vamos acompanhar o Sidney Cardoso, que tem mais informações pra gente sobre esse assunto. As micro e pequenas empresas devem ficar atentos a esse prazo, que já encerra no final do mês, pra não ter problemas aí com a receita. Mas pra dar mais detalhes sobre esse assunto, nós vamos falar aqui com o analista do SEBRAE, Edivaldo Araújo. Edivaldo, primeiramente, que regime tributário é esse e pra quem é direcionado? Sim. O Simples Nacional, ele é um regime que existe aí para as micro e pequenas empresas. Então, os comércios que faturam até 4 milhões e 800 mil, né? Que podem ser os microempreendedores individual, que é o que nós mais temos aqui em Três Lagos, em todo o Brasil, né? Pode ser a microempresa e a empresa de pequeno porte. Então, essas empresas que recebem até esse faturamento, elas podem ter a opção de estar dentro do regime Simples Nacional. Existem outras opções de regimes tributários, só que, normalmente, geralmente, o Simples Nacional é o regime tributário que consegue juntar ali vários impostos, numa única guia, facilitar mais a vida do pequeno empresário. Então, a maioria dos pequenos empresários, eles preferem optar por esse tipo de regime. Tem uma quantidade prevista de empresas que deverão fazer essa atualização aqui em Três Lagos? A gente percebe que nós temos um alto índice, principalmente dos meios aí que estão irregulares, que estão aí com impostos atrasados. E todas essas pessoas, essas empresas que tiverem com essas pendências, elas devem estar providenciando aí uma regularização, né? Seja por meio de um parcelamento ou pagar à vista, para que ela não saia desse regime do Simples Nacional. Inclusive, o prazo se encerra no final do mês agora, né? 31. Quais as consequências aí se a pessoa deixar passar esse prazo e não fizer essa regularização? Sim, essas empresas, então, elas têm que estar procurando aí o apoio, né? Seja do Sebrae ou com seus contadores, ou elas também, se o caso for MEI, elas também conseguem estar entrando aí nas plataformas, né? E está fazendo aí o ajuste dessas dívidas, né? Seja parcelando, seja quitando à vista, eles têm que seguir esse prazo do dia 31. E se não fazer esse parcelamento, essa negociação, essas empresas, elas vão sair do regime do Simples Nacional, né? E quem, o Simples Nacional, o MEI, ele tem, ele é obrigatório, ele tem que estar dentro do Simples Nacional. Então, se o MEI não regularizar suas pendências, ele vai deixar de ser MEI também. Ele vai ter que ser um porte maior de empresa, que seria ser a microempresa, e ainda vai estar fora do Simples Nacional. Então, esse alerta vai para que todas as empresas, elas vão ter que sair do Simples Nacional, só que o caso do MEI, tem uma preocupação a mais, é que ele vai ter que deixar de ser MEI. Então, essas são as orientações aí para os microempreendedores regularizarem a tempo. Sim, sim. Então, né, os MEIs, os microempreendedores, as microempresas, as empresas de pequeno porte, né, que estão aí com algum tipo de pendência, com seus impostos, né? Tem que estar correndo aí, né, dentro desse prazo, estar negociando essas dívidas, negociando essas pendências, para que não corre o risco aí, no caso do MEI, de sair da condição de MEI, e no caso de todas as empresas, não sair do regime do Simples Nacional. Certo. Obrigado pelos detalhes, pelas informações. Então, aí são essas as orientações para as micro e pequenas empresas e empreendedores, né? Não deixarem passar o prazo, dia 31 de outubro, é o último prazo aí para regularizar as dívidas e não ter problemas. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigada, Sidney, pela tua participação. 7h16 agora, 7h16, vamos ao vivo com Israel Espíndola. Agora sim, Israel Espíndola, com mais informações do setor policial. Israel, teve um homem que foi preso por latrocínio aqui em Três Lagoas, acusado de latrocínio? Oi, Ana, bom dia, bom dia, Totó, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias, desta quinta-feira, 24 de outubro. Na terça-feira, 22 de outubro, onde um homem de 34 anos, né, ele foi preso pela polícia civil pelo crime de latrocínio, quando o roubo é praticado mediante a morte da vítima na forma atentada. O crime, Ana, aconteceu em outubro de 2007 e envolveu dois mototaxistas aqui de Três Lagoas. E de acordo com as informações policiais, o acusado e o comparsa, na época, eles solicitaram aí essa corrida com esses dois mototaxistas. Quando se aproximaram de um clube aqui na cidade, eles anunciaram o assalto, utilizando, inclusive, uma arma de fogo. Durante o roubo, os criminosos pegaram dinheiro, celulares e as motocicletas dos trabalhadores. Além disso, durante o final, eles acabaram disparando contra um desses mototaxistas que veio a óbito. Em 2008, este homem foi condenado a 19 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado, né, e aí ele foi posto em liberdade quando cumpriu parte da pena com a tornozeleira. O que acontece? Em agosto deste ano, ele estava foragido porque ele cortou essa tornozeleira e estava aí andando tranquilamente pela região aí da Vila Piloto e por aqui, por Três Lagoas. O SIG, que é o Setor de Investigações Gerais, começou a investigar aí este caso e na terça-feira conseguiu aí localizá-lo de frente a uma residência lá na Vila Piloto. Ele foi preso, encaminhado para a delegacia do SIG, onde passou por os exames, e depois retornou lá para a penitenciária de segurança média de Três Lagoas, viu, Ana? Então está aí mais um caso sendo resolvido pelo SIG. Agora vamos falar, Ana, de furtos de fios elétricos. Só para a gente recapitular também, durante essa semana, a terceira delegacia prendeu um homem suspeito de furtar mais de 800 metros de cabos telefônicos e fios elétricos. A prisão foi feita aí pela terceira delegacia de Polícia Civil, que continua a investigar o caso, viu, Ana? Porque existe aí a suspeita das pessoas que estão receptando, né? Os receptadores, que também é crime. Conversei com o delegado titular da terceira delegacia, ele me explicou que essa operação sinal-aderno não parou justamente porque empresários do ramo estão comprando esses fios elétricos e é crime. Mas o que eu vou dizer agora é da bomba, né? Dos sinais, dos fios elétricos, desculpa, lá da bomba d'água, da bacia de drenagem de águas polvilhais, o famoso piscinão lá do Jardim Cangalha. O fato aconteceu na terça-feira, inclusive a Prefeitura de Três Lagos está por meio do Departamento de Serviços Públicos da Secretaria de Infraestrutura trabalhando para repor esses materiais que foram furtados e, é claro, o objetivo é restabelecer rapidamente o funcionamento do sistema de drenagem, já que nós estamos em período de chuva, já que nós estamos também em alerta para chuva forte, para que essa chuva, que o piscinão possa voltar a drenar novamente e não trazer aí prejuízos para a população de Três Lagos. Inclusive, viu, Ana? Agora pela manhã, eu tenho já uma reportagem já agendada com o pessoal do Departamento de Infraestrutura para explicar como aconteceu esse furto e o que está sendo feito para restabelecer. Então, eu convido você que está acompanhando o RCN Notícias desta quinta-feira para amanhã, a gente acompanhar essa reportagem na íntegra e saber realmente como aconteceu este furto. Ana? Exato, Isael. Mas ainda falando nesse trabalho de fiscalização, de segurança, de segurança pública, Isael, a gente fala agora de um trabalho do PROCON que é de fiscalização, mas fiscalização a estabelecimentos comerciais da cidade em relação a azeites que estariam impróprios para consumo? Pois é, Ana Cristina. Além do valor do azeite estar exorbitante, apenas o nosso amigo Totó, que é de uma classe mais abastarda, consegue degustar este óleo, o azeite que está tão caro, os consumidores têm que estar atentos agora com os azeites impróprios para o consumo. Ainda é perigoso para a saúde da população. E aí o PROCON, diante dessas informações, principalmente aqui em Mato Grosso do Sul, foi desencadeado em Campo Grande, 11 marcas, 12 marcas, na verdade, depois o PROCON aqui de Três Lagos, e depois o PROCON, aí essa fiscalização, para saber se realmente esses produtos, essas 12 marcas, estão sendo comercializadas. E ontem, os fiscais do PROCON estiveram em vários estabelecimentos, fiscalizando para saber. É claro que a nossa equipe de reportagem conversou com o chefe do PROCON para saber mais sobre essa fiscalização, e você confere agora. O que acontece é que hoje nós estamos com a Anvisa, ela proibiu algumas marcas, foram feitos os testes, e foi repassado para todos os PROCON, quem fiscaliza. E nós estamos fazendo isso para que a população seja protegida também, porque é um produto que não está para consumo. E esse produto tem que ser retirado da prateleira, e caso a empresa não queira tirar, vai ser multada, e vão ocorrer os processos normais aqui no PROCON. São 12 marcas, né? Agora, lembrar de cabeça todas, eu não vou lembrar, mas já tenho a lista, já passei para vocês. Então, são essas marcas que, inclusive, essa última marca, a Garcia Torres, foi a que foi encontrada em supermercado, mas o lote não batia, o lote que está no supermercado não é proibido, então vai continuar a venda. Só de não encontrar o produto proibido, já, para nós, já é muito bom. A intenção nossa não é multar ninguém, a intenção nossa é esclarecer e tirar do produto que não é para o consumo das prateleiras. Então, a nossa fiscalização, hoje, nós estamos em primeiro, 11% do Estado, hoje nós estamos em primeiro PROCON fiscalizando, já em loco, nos supermercados e armazéns, fazendo essa fiscalização. É muito importante porque a população chega lá, vê um azeite mais barato, compra, e aquilo lá é falso, tem mistura de óleo e outras misturas que a Anvisa já proibiu. Bom, está aí, então, a entrevista com o Luna, o chefe do PROCON aqui de Três Lagoas, alertando a população desses produtos, inclusive, no portal RCN67, nós já divulgamos na semana passada, a lista completa dos nomes desses azeites que são impróprios para o consumo e o PROCON está realizando aí essa fiscalização nos estabelecimentos comerciais, como o próprio Luna disse, a intenção não é multar, é notificar o comerciante e sim alertar do prejuízo, porque o comerciante também pagou por este azeite e, infelizmente, é impróprio para o consumo. Ana? Está certo, obrigada, Israel, pela tua participação. Agora são sete horas e vinte e quatro minutos, sete e vinte e quatro. Eu quero agradecer a audiência dos nossos ouvintes, internautas, telespectadores, muito obrigado. O Augusto Valdemir pela audiência, a Lúcia Rosa, o Ari Costa, o Marquinho Silva, a Selma Carneiro também na audiência, dizendo, né, que chuva gostosa de ontem, refrescou bem, né, Selma? A Maria Cristina também na audiência, muito obrigada pela sintonia, o Cícero Flamenguista, a Rosana Batista, o Floresvaldo Quirino, Noemi Medeiros também na audiência, a Tayane Albuquerque, ela diz, bom dia, Ana Cristina. O transporte público aqui em Três Lagoas é difícil, não tem horário para passar, quebra no meio do caminho os ônibus, os estudantes aqui no bairro Jupiá pegam o ônibus às cinco e dez da manhã para ir para a escola, difícil a situação, complicado, né, Tayane? A gente tem falado bastante sobre essa questão do transporte público, a Prefeitura abriu um novo processo licitatório para a contratação de empresa, mas ainda não se definiu a empresa, enquanto isso, os passageiros seguem aí padecendo, né, diante da precariedade que é o serviço de transporte público em Três Lagoas. Vamos ver se no próximo ano com o novo prefeito, né, doutor Cassiano Maia, esse serviço possa ser melhorado aqui em Três Lagoas, porque deixa muito a desejar atualmente. O Laudanir Alves da Silva também na audiência, o Wagner Vieira também na sintonia, ele diz, olha, bom dia, Ana, os cursos oferecidos também não ajudam pelas vagas que as firmas grandes oferecem, né, deveriam ofertar vagas proporcionais à demanda. No bloco anterior nós falamos a respeito de um projeto do Sindicato dos Empregados do Comércio em parceria com o Sistema S que está oferecendo cursos profissionalizantes de qualificação profissional para várias pessoas, inclusive nos bairros da cidade. E o Wagner está dizendo que deveriam esses cursos atender à demanda das indústrias, né? Mas, Wagner, o Senai de Três Lagoas, ele faz isso, né? Oferece vários cursos de acordo com a demanda do setor industrial. Então, dá uma passadinha no Senai, verifique a relação dos cursos, que certamente você vai encontrar os cursos de acordo com a demanda das indústrias de Três Lagoas e da região, tá bom? Vereadora Sayuri Baez também na audiência. Obrigada, vereadora, pela sintonia. O Márcio Medeiros também na audiência. A Margarete Lopes também, ela diz bom dia, né? A rodovia 320, a MS 320, já era para estar totalmente asfaltada. Por isso, pecuaristas pagam o Fundersul, mas graças a este governo atual, vai sair do papel. Pois é, está faltando um trecho, cerca de 60 quilômetros para a MS 320 ficar 100% pavimentada e o governo do estado já anunciou o restante da pavimentação desta rodovia, né? Da MS 320. Lúcia Rodrigues também na audiência, muito obrigada. O Evandro Arcanjos, a Sueli Saraiva também na audiência, né? Ela diz, olha, bom dia, Ana, e quantas casas popular, né? Quando que vão ser feitas? Me fala. Olha, Sueli, a prefeitura já iniciou a construção de 50 unidades habitacionais lá na região do Jardim das Violetas e também tem mais de 100 casas, acho que 191, se não me engano, agora eu não me recordo de cabeça, que serão construídas lá no bairro Vila Piloto. Essas ainda não foram iniciadas, a prefeitura já contratou a empresa, já se definiu a empresa que vai construir essas unidades no modelo apartamento lá no jardim, no bairro Vila Piloto, só que essas ainda não foram iniciadas. agora lá na região do Jardim das Violetas já foram começadas, mas a prefeitura também não divulgou ainda como que será o critério, qual será o critério adotado para beneficiar as famílias, para definir as famílias que serão contempladas com essas unidades habitacionais. Assim que a gente tiver mais informações a respeito desse processo, certamente a gente vai divulgar aqui, tá bom, minha querida? 7h28, intervalinho, a gente já volta com mais informações. Apoio LRG Construtora, transformando o seu sonho da casa própria em realidade. Madeforros, valorizando o seu ambiente. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. Cicobi Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias. Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas, com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região. Com 25 anos de história, a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil. Todos os nossos empreendimentos têm como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias. O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade, onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC, além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos, concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521 0789 ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé 764 para saber mais. Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. Vem aí a Sexta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora dia 10 de novembro a partir das 11 no Arena Mix. Venha com a sua família saborear uma deliciosa costela de chão preparada com carinho pelos nossos voluntários. E o melhor, você estará ajudando o Hospital Auxiliadora a cuidar de quem mais precisa. Garanta já seu ingresso na entrada principal do hospital ou com os colaboradores. Toda renda será destinada à compra de poltronas para as enfermarias. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Participe! Há mais de uma década no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando o seu ambiente. Muitas vezes o empresário precisa se apertar para lidar com alguns desafios. Com o tempo, a gente vai se acostumando a conviver com essas dificuldades. Mas, em alguns casos, a gente precisa de ajuda para superar. E o Refis do governo de Mato Grosso do Sul chegou para te dar essa força. É a sua chance de quitar as dívidas da sua empresa com condições muito especiais. Acesse cfaz.ms.gov.br barra Refis 2024 Consulte prazos e condições e aproveite Governo de Mato Grosso do Sul RCN Notícias RCN Notícias RCN Notícias RCN Notícias uma revisão. Sobre este assunto eu vou conversar com a Rosane Ballerini, que vai nos detalhar e explicar melhor o porquê dessa fake news. Tudo não passa de um mal entendido. Exatamente, o que houve veiculação em algumas mídias, a primeira coisa que a gente tem que explicar é que o benefício assistencial não é um benefício previdenciário. Então ele é pago para o portador de deficiência, para o idoso acima dos 65 anos de idade que tem uma situação de carência familiar, que não tem condições de se manter, de ser mantido pela família. E a própria lei, quando criou esse benefício, previu uma revisão bienal. Então a cada dois anos teria que ser revisto para verificar se mantinham as condições que dariam direito ao benefício. O que foi determinado agora pelo governo é que essa revisão seja retomada. Então o que vai ocorrer, na verdade, é a necessidade das pessoas que estão há mais de 48 meses, que são quatro anos sem atualização do Cade Único, que façam essa atualização. Não é um corte. É uma revisão para verificar se mantém as condições para obtenção, para recebimento do benefício. Mas a gente acredita em todas as revisões anteriores que a possibilidade de suspensão dos benefícios é mínima. E como realizar esse cadastro no Cade Único? É isso que eu acho importante a gente falar, porque a gente está vendo que algumas pessoas estão aparecendo, inclusive com um crachá falsificado do INSS. Essa revisão é feita exclusivamente nos CRAS. Não é feito dentro da agência do INSS. Ah, mas eu recebo um BPC, meu filho recebe um BPC, eu quero saber se eu tenho que fazer essa revisão. Então ele pode entrar no meu INSS, na página do meu INSS, mesmo sem acesso ao aplicativo, ele coloca o CPF dele lá, do titular do benefício, vai aparecer se precisa fazer a revisão. Ele pode ligar no 135, que o 135 também vai informar se precisa fazer a revisão ou ele pode comparecer ao INSS ou ao CRAS. Mais próximo da casa dele e através do CPF vai se verificar se existe a necessidade de fazer a atualização do Cade Único. É só isso, a atualização do Cade Único que necessita ser feita a cada dois anos. Agora, Rosane, como é uma revisão, a pessoa está sujeita a continuar com o benefício e também a perder. O que pode acontecer com esse indivíduo que perde esse benefício? Ele pode recuperar? Vamos colocar duas coisas. A primeira é a necessidade de fazer a revisão, a atualização do Cade Único. Então a pessoa ligou no 135, veio ao INSS ou foi no CRAS. Vai ficar registrado que ela tomou ciência da atualização do Cade Único. Isso também pode ocorrer na hora que ela for receber o pagamento. Vai sair lá no extrato do banco que ela precisa comparecer ao CRAS e fazer a atualização do Cade Único. Nas cidades, até 50 mil habitantes, ela tem 45 dias para fazer essa atualização. Nas cidades acima de 50 mil habitantes, 90 dias, que é o nosso caso aqui. Não fez. Tomou ciência que precisava fazer, não foi ao CRAS. Vai suspender o pagamento até que ela vá ao CRAS e vá fazer a atualização do seu cadastro. Fez a atualização, pagamentos anteriores vão ser processados, reprocessados, volta o benefício ao normal, paga tudo que ficou sem receber, sem problema nenhum. Bom, fiz a atualização do Cade Único, mudou a situação da renda familiar e eu deixo de ter direito ao benefício. Todo benefício que é pago, se existe uma causa de suspensão, é aberto prazo para defesa, para recurso, antes de haver suspensão de pagamento. Então, pode ocorrer? Pode. Às vezes, a situação familiar modificou. Alguém passou a ter renda, alguém passou a trabalhar, então, nesses casos, vai ser aberto prazo para defesa. Vai haver fiscalização? Fiscalização, não. Só se o CRAS sentia necessidade de fazer visita em loco, porque é responsabilidade do CRAS a atualização do Cade Único. Então, é lógico que se a pessoa foi lá, caráter declaratório e houver alguma disfunção, o CRAS pode fazer visitas. Mas aí, quem vai fazer visita não é o INSS, é o CRAS. Pra gente encerrar, constantemente nós estamos aqui, junto contigo, alertando as pessoas para golpes. O INSS não liga, o INSS não vai na porta das pessoas. Neste caso, você até mesmo citou que tem muita gente usando um crachá do INSS. Vamos reforçar que o INSS não tem esse tipo de contato. Não. Não liga, não vai às residências. Então, cuidado que isso é golpe. Não existe biometria facial. Então, é importante a gente falar isso, porque a gente vê que as pessoas estão sendo assediadas em suas residências, forçadas a fazer empréstimos consignados, assinando contratos. Então, tomar muito cuidado e não receber, não recepcionar, não fornecer documentos, não fornecer informações. Tá certo, Rosane. Obrigado pelas informações. Então, tá aí, então. Cuidado e o alerta para as pessoas que chegam até a sua residência se apresentando como funcionários do INSS. É golpe. Volto aos estúdios. Obrigada, Israel, pela tua participação. O alerta está aí, sete horas e quarenta minutos agora, sete e quarenta. Vamos agora ao vivo para a capital? Vamos com a participação da Karina Anunciata. A Karina chega com informações para a gente agora, direto da CBN Campo Grande. Lá, Campo Grande, hoje muito movimentada por conta desta operação, desembargadores sendo alvos de operação. Karina Anunciata chega com mais informações para a gente. Oi, Karina. Bom dia para você. Bom dia, Ana. Exatamente sobre esse assunto, viu? Enquanto a gente está conversando aqui, a gente já vai apurando, já vai recebendo mais detalhes para trazer para a nossa audiência, não só aqui em Campo Grande, mas aí em Traslagoas também. E essa operação, então, Ana, que faz aí, realiza o afastamento de cinco desembargadores do Tribunal de Justiça aqui de Mato Grosso do Sul, em razão dessa investigação que apura a corrupção e a venda de sentenças aqui na Justiça Estadual de Mato Grosso do Sul. Entre os afastados está o atual presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Sérgio Fernandes Martins, e o presidente eleito para os próximos dois anos, Sidney Sonsini Pimentel. Os afastados, eles foram, então, receberam essa determinação através do Superior Tribunal de Justiça, que também autorizou a Polícia Federal a cumprir, junto com a Receita Federal, 44 mandados de busca e apreensão. Além dos desembargadores, também nove advogados seguem sendo investigados nesta operação de hoje, além de empresários suspeitos que se beneficiaram do esquema. Ana, ainda além dos desembargadores do Tribunal de Justiça aqui de Mato Grosso do Sul, também fazem parte deste grupo investigado hoje e também afastado, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Osmar Domingues Jerônimo, e o sobrinho dele também, o servidor do TJ, Danilo Moia Jerônimo. Entre os desembargadores, citando aqui os nomes mais especificamente, além do presidente atual do TJ e do próximo, Sidney Sonsini Pimentel, estão ainda entre este grupo de desembargadores, Vladimir Abreu da Silva, Marco José de Brito e Alexandre Aguiar Bastos. Os mandados nesta manhã, além de Campo Grande, também seguem sendo cumpridos em Brasília, São Paulo e Cuiabá. Essa operação, Ana, que desenrolou nesta ação de hoje, ela teve início há três anos, é fruto de uma operação da Polícia Federal já de três anos, uma investigação que foi batizada de Última Rádio, que é um princípio do direito, segundo o qual a justiça é o último recurso do poder público para parar a criminalidade. Nós entramos em contato com o Tribunal de Justiça aqui de Mato Grosso do Sul, também entramos em contato com o Tribunal de Contas aqui do Estado, e é claro que a gente segue acompanhando aí, esperando as respostas, para saber como é que fica também o andamento do trabalho com o afastamento desses servidores. Exatamente, Karina, ao longo da nossa programação, daqui a pouquinho no RCN Notícias, durante o CBN, vocês vão trazer mais informações para quem fica pela TVC, vocês vão obter mais informações a respeito desta operação desencadeada nesta manhã, que é muito ruim para o mundo jurídico, isso gera uma certa instabilidade, uma certa insegurança, e claro que nós seguimos acompanhando então todo o desencadear desta operação. Obrigada, viu Karina, pela tua participação, a Karina Anunciato trazendo as informações para a gente direto da CBN Campo Grande, emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação. Agora são 7 horas e 44 minutos, 7h44, a gente fala agora de ações para o turismo em Três Lagoas, gente. Essas ações foram debatidas durante um evento que aconteceu nesta quarta-feira. Com foco em ESG e certificações internacionais, o evento discutiu iniciativas que visam transformar o turismo de forma mais sustentável e inovadora. Acompanhe a reportagem. O encontro aconteceu no plenarinho da Câmara Municipal e foi idealizado pelo SENAC de Mato Grosso do Sul, em parceria com outras instituições. Durante o evento foram discutidas ações e iniciativas para o crescimento sustentável do turismo na região. O encontro contou com a palestra de Aline Nand, coordenadora de projetos do Instituto DEL, que abordou a importância da sustentabilidade e das práticas ESG. Bom, a proposta desse evento é debater sobre o tema da sustentabilidade, das práticas de sustentabilidade para atividade turística e começar a promover esse diálogo entre os empresários e as forças produtivas, mais o poder público, de que tipo de turismo a gente quer promover dentro do território e como que a sustentabilidade pode promover a capacidade de ampliar os negócios locais, mas também que a gente possa cuidar das pessoas, do meio ambiente, enfim, e que esse movimento comece, de fato, a dar estrutura para que as ações que estão sendo planejadas aqui no território possam conversar com posicionamentos também para esse tema. As ações e iniciativas para o crescimento sustentável do turismo foram abordadas com base em pesquisas realizadas com empresários locais. A proposta da FEComércio, num primeiro ciclo, foi entender como que a atividade turística e os empresários do turismo eles têm percebido a dinâmica da atividade turística, quais são as oportunidades, quais são os desafios e dentro desse levantamento, entre a dinâmica voltada para a questão das dificuldades de mão de obra, das oportunidades que cada território tem também de capacitar e qualificar pessoas para trabalhar dentro da atividade turística, veio toda essa dinâmica voltada para a sustentabilidade e também para a inovação, ferramentas que trabalhem as práticas voltadas à tecnologia para fortalecer também a atividade turística. E a partir disso, então, o desafio é fomentar esse diálogo entre os empresários e aí as práticas de sustentabilidade, elas aparecem como uma oportunidade para o território. Por isso, a promoção desse evento também integrado nessa tarde, enfim, para que a gente possa estar debatendo sobre esses temas, qualificando o trade para falar sobre sustentabilidade e a partir disso, então, traçar uma caminhada conjunta de como que, de fato, as empresas aqui do município podem se tornar mais sustentáveis a partir de programas de certificação e ações também que vão ser promovidas aqui no município. O representante da Instância de Governança Regional da Região Turística da Costa Leste, Estênio Congro, destacou a importância de eventos como este para o turismo. Agradeço ao Senac por trazer esse conhecimento para Três Lagoas, para a Costa Leste. É importante a gente abordar esse assunto porque quando a gente vê o turismo como atividade econômica, ela é uma empresa. Então, muitas das empresas estão adotando o ESG, né, que é o ambiental, é o governamental e o social. Então, a gente trazer para a nossa realidade, para a tendência e para o lugar onde Três Lagoas quer se posicionar, nada mais importante do que a gente estar atento a esses índices. Três Lagoas tem todo um potencial turístico. A cidade é cercada por rios, mas apesar de todo o potencial, o turismo ainda é pouco explorado e reconhecido nacionalmente. Estênio acredita que a partir de iniciativas como essa, Três Lagoas possa apresentar um salto significativo para melhorar o turismo. É, a gente está num momento que a gente tem o produto, mas ele não está na prateleira bem apresentado. Então, é o momento da gente olhar, se estruturar, colocar um olhar diferenciado para o turismo aqui, que vou vir, curtir essa experiência, qual que é a sensação que ele vai ter, né, o turismo nada mais é do que boas lembranças, recordações. Então, é isso que a gente está começando agora a deixar Três Lagoas com forma, eu como representante da região turística, não só Três Lagoas, né, de toda a região, deixar a região turística de forma atratível. E mostrar que as nossas potencialidades, as nossas belezas rurais, náuticas e gastronômicas, são boas o tanto quanto, né, regiões vizinhas, mas nosso convite é que conheça Três Lagoas, conheça Costa Leste, que produtos e experiências boas nós queremos proporcionar. A diretora de turismo, Lidiane Ferreira, também participou do encontro, e destacou que ações como essa contribuem com as iniciativas do Poder Público, que contribui para articular o desenvolvimento do turismo. Nós somos o braço de articulação entre as instituições, que são muitas das reassociações que vêm fomentar o turismo. Então, nós estamos aí no meio com uma articulação junto com a IGR Costa Leste, junto com o Sistema S, que é importantíssimo para a capacitação e o fomento do turismo sustentável aqui na nossa cidade. Importante, né, gente? Se discutir, se debater o turismo, é preciso. A gente tem todo um potencial e o turismo precisa ser melhor explorado. Antônio Luiz tem um recadinho pra gente agora. Isso mesmo, Ana. Olha, você que está pensando em adquirir um imóvel, sair de vez do aluguel, então espere um pouco antes de financiar sua casa, a LRG Construtora, que há anos vem investindo aqui na nossa cidade, está chegando novamente para te proporcionar uma moradia com muito conforto, muita segurança e o melhor, acessível. Em breve vem aí o condomínio residencial Ecoville Três Lagoas 5, que é mais uma oportunidade incrível para você que é morador de Três Lagoas. E com esse novo empreendimento, a LRG vai superar a marca de mil sonhos realizados na cidade. Afinal de contas, não é apenas sobre comprar um imóvel, é sobre sair do aluguel, é investir em mais qualidade de vida para você e para a sua família. Então aguarde um pouquinho mais e logo mais você vai poder aproveitar as melhores condições de compra. Você quer saber mais sobre isso? Então é fácil, só acessar o site www.lrgconstrutora.com.br e conhecer de perto a LRG Construtora, que está transformando vidas e construindo o futuro aqui em Três Lagoas. Ana? Sete horas e cinquenta e um minutos, sete e cinquenta e um intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio, LRG Construtora, transformando o seu sonho da casa própria em realidade. Madeforros, valorizando o seu ambiente. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. Se cobre Metalcredi, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, cento e cinco anos de cuidado com a vida. RCN Notícias A promoção Família Tudo já fez a felicidade de muita gente. E agora chegou a vez da criançada. No Dia das Crianças, tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de quinhentos reais. Ah, pra participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Implanto Prime Deise Sobral Brand Yes Cosmetics Karina Elétrica 3 HD Solar Família é tudo Próximo sorteio, 10 de outubro Mais uma promoção Grupo MC Juntos, a gente faz a diferença A Ruiz Climatização tem o que há de mais moderno no mercado em gestão de climatização. Com a implantação de um plano de manutenção, operação e controle através de sistema moderno e transparente, você pode gerenciar seus equipamentos na palma da mão. Evite gastos desnecessários, a Ruiz Climatização tem as melhores soluções para a otimização da climatização de sua empresa. Agende uma reunião pelo WhatsApp, 13997-901827. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred, investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade, onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC, além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos, concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521 0789 ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé, 764, para saber mais. Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira. Muitas vezes o empresário precisa se apertar para lidar com alguns desafios. Com o tempo, a gente vai se acostumando a conviver com essas dificuldades. Mas, em alguns casos, a gente precisa de ajuda para superar. E o Refis do Governo de Mato Grosso do Sul chegou para te dar essa força. É a sua chance de quitar as dívidas da sua empresa com condições muito especiais. Acesse cfaz.ms.gov.br barra Refis2024, consulte prazos e condições e aproveite. Governo de Mato Grosso do Sul. Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas. Com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região. Com 25 anos de história, a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil. Todos os nossos empreendimentos têm como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias. O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG. Prepare-se! A Corrida Track & Field está chegando. É dia 3 de novembro. Esse é o seu momento para superar limites e sentir a emoção de cruzar a linha de chegada. A largada é às seis e meia da manhã, concentração às cinco, na Rua Monitomé, número 231, esquina com Oscar Guimarães, bem no centro de Três Lagoas. Baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça a sua inscrição. Corra pra não ficar de fora! Então bora! Coloque seu tênis, prepare o seu fôlego e venha fazer parte desse grande evento. Corrida Track & Field, é você, sua garra e sua vitória. Oferecimento Eldorado, em 2025, vem aí Eldorado 5.0. La Paloma Residência, respira exclusividade e inspira viver. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Oral Unic, venha viver de frente com Oral Unic. Espaço Laser, a maior e melhor rede de depilação a laser do mundo. Bolt Lux, cotas náuticas. Viva momentos inesquecíveis a bordo. Mais uma do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. RCN Notícias. 7 horas e 56 minutos e hoje, 24 de outubro, é celebrado o Dia Mundial de Combate à Poliomilite. A data serve para lembrar e reforçar a importância da vacinação. A reportagem é do Israel Espíndola. É muito mais que um ato de amor ou um gesto tatuado no corpo. A farmacêutica Regina Dias mostra orgulhosa a cardeneta de vacinação da neta, a Sofia Helena, de um ano e seis meses. Como a mãe da menina precisou estudar fora do país, a tutela da filha ficou sob os cuidados da avó. Assim como foi com os filhos, ela nos contou que segue a risca o calendário de vacinação com a neta e, principalmente, a vacina contra a poliomilite. É muito importante essa vacinação para, como eu falei, o sistema imunológico e prevenir esse surto. Porque a paralisia infantil, ela não tem cura. Tem a prevenção, que é a vacina. Ah, não tem medida. Amor de vó é maior que amor de filho. A poliomilite, também conhecida como paralisia infantil, foi quase completamente erradicada, com uma redução de 99,9% nos casos em todo o mundo. Em Três Lagoas, todas as unidades de saúde disponibilizam da vacina contra a polio. Segundo os dados do setor de imunização, em 2023, o município atendeu a meta do Ministério da Saúde ao vacinar 1.820 crianças. 95,89% do público infantil foi imunizado. Em 2024, já foram aplicadas 1.204 vacinas, o que corresponde 93,86% do público infantil está imunizado. Como explica a coordenadora do setor de imunização, Humberto Azambuja. Quando a gente fala o comparativo do ano de 2023, nós encerramos o ano com mais de 95%. Então, nós temos aí em torno de 700 crianças a serem vacinadas para a gente conseguir atingir a nossa meta. Então, ainda não atingimos. No ano passado, nós passamos de 95%. Esse ano, a gente ainda não conseguiu os 94%. Então, a gente tem até o final do ano para poder estar fazendo aí a busca ativa de em torno de 700 crianças para a gente conseguir cumprir o mínimo que nós temos que cumprir, que são os 95%. Isso não é apenas um número. Isso é uma questão de nós mantermos as nossas crianças livres da doença, que é a poliomielite ou a paralisia infantil. A coordenadora fala ainda sobre a decisão do Ministério da Saúde em trocar a vacina. A vacina oral da poliomielite foi substituída por dose ainda mais segura e eficiente. A mudança acontece a partir do dia 4 de novembro e, entre as lagoas, 3.260 doses serão devolvidas. Nós estamos vacinando normalmente a vacina contra a poliomielite em todas as unidades de saúde do município. Quando a gente fala do esquema menor de um ano, que é o bebezinho com dois meses de vida, quatro meses, seis meses, que são o primeiro, segundo e terceira dose, essas doses estão sendo ofertadas normalmente nas unidades. A novidade que está tendo é em relação à vacina dos 15 meses, que é o primeiro reforço. Antes, nós fazíamos, até o anterior ao mês de setembro, nós fazíamos a vacinação de reforço com a vacina oral, que é a que a gente chama gotinha. A diferença é que agora essa vacina com 15 meses vai ser feita com a vacina injetada. Então, o reforço de 15 meses está temporariamente suspenso em todo o país. Assim como no restante do Brasil, nós estaremos autorizados a fazer o reforço dos 15 meses apenas a partir do dia 4 de novembro. Até lá, a gente só está vacinando o primeiro, segundo e terceira dose. Lembrando que a nossa cobertura para essas crianças até terceira dose, nós estamos em torno de 94%. E também, quando a gente fala do reforço de 15 meses, nós estamos com 93,58%. Ou seja, quase 94%. Lembrando que nós temos o compromisso, junto ao Ministério da Saúde, de vacinar pelo menos 95% da nossa clientela. É importante destacar que a vacinação contra a poliomielite, a primeira, a segunda e a terceira dose, está acontecendo normalmente. É apenas o reforço para 15 meses que foi suspensa, mas irá retornar no próximo dia 4 de novembro. A substituição no Brasil foi amplamente discutida em reunião da Câmara Técnica Assessora de Imunizações e recebeu o aval do colegiado. A decisão contou com a participação dos representantes de sociedades científicas, como o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, da Organização Mundial da Saúde, como ressalta a coordenadora Humberto Zambuja. Mas a vacina oral contra a poliomielite, ela vai ser descontinuada. Por quê? A partir do momento que nós não temos mais, nós estamos há 37 anos sem casos de poliomielite no Brasil. Então, a partir do momento que nós não temos mais a circulação do poliovírus selvagem, a gente entende que não tem o risco do retorno da doença. Ou seja, nós estamos mantendo aí essa cobertura vacinal dentro do ideal. Então, nós não temos mais casos de polio. E a questão da vacina injetável, ela é mais segura. Por quê? Porque ela é uma vacina que a gente chama inativada. Ou seja, ela é feita a partir do vírus morto da doença poliomielite. Enquanto a vacina oral, ela é do vírus atenuado. Ou seja, ela é uma vacina de vírus vivo. Então, a segurança, a eficácia, ela é melhor. Porém, a segurança, ela é menor. Então, o Ministério optou por não termos mais casos de poliomielite há quase 40 anos no país. Mas optou-se para a gente manter apenas a forma injetável, que é mais segura, quando a gente fala de possíveis eventos supostamente atribuíveis à vacinação. Então, já dá uma vistoriada na cardeneta de vacinação do seu filho. E se ele precisar tomar o reforço da polio no dia 4 de novembro, vá até um posto de saúde próximo de sua residência. Quando a gente fala das três doses iniciais, que são dois, quatro, seis meses, a cobertura de eficácia da vacina contra a poliomielite, que é injetável, é em torno de 98%. Então, as crianças que já estão vacinadas até a terceira dose, estão 98% protegidas contra a poliomielite. Quando ela receber esse reforço, o primeiro reforço, que agora vai ser o único reforço, antes nós tínhamos um outro reforço aos quatro anos, que foi também descontinuado. Então, com este único reforço aos 15 meses, a criança consegue o 100% de proteção. Então, não há o que se preocupar se a criança está vacinada com as três doses iniciais. Então, esse reforço vai apenas complementar esses 2% que faltam para 100% de eficácia. Tá aí então, né, gente? É muito importante que os pais mantenham a cardeneta de vacinação dos filhos atualizadas. 8 horas e 3 minutos, já estamos chegando ao final do RCN Notícias. Desta quinta-feira, agradecendo pela tua audiência, muito obrigada pela tua companhia. A gente volta amanhã às 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias. Um excelente dia para você. Apoio, LRG Construtora, transformando o seu sonho da casa própria em realidade. Madeforros, valorizando o seu ambiente. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. Se cobre MetalCred, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida.